Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente já terminou então a nossa aulinha sobre o Sol. Agora a gente vai ver as primas do Sol, as outras estrelas, como é que funciona a vida delas. O que a gente vai observar é que muitos dos estudos que nós temos sobre as estrelas vão considerar o Sol como uma estrela modelo, como ela é um parâmetro para comparação das outras. Mas não tem outro jeito. A gente já viu isso nas aulas, que a ciência é feita sob o ponto de vista humano. Então a gente vai usar o Sol como modelo comparativo para as outras estrelas. Mas até onde a gente sabe, o Sol realmente é uma estrela bastante comum. Estrelas, quer dizer, do tipo do Sol, são estrelas bastante comuns. Então a gente pode sim usá-las como um parâmetro de normalidade. Vamos nessa? Primeira coisa que é importante a gente falar, o conceito de paralaxe. que já apareceu naquele videozinho que eu mandei para vocês no começo do curso sobre o Galileu. Aquele problema que ele teve no julgamento, que ele não conseguia explicar por que a gente não observava esse movimento de paralaxe das estrelas. Se realmente a Terra que gira em torno do Sol, ou seja, se a Terra não está parada, por que a gente não observa esse efeito de mudança na posição das estrelas no céu. A verdade é que a gente observa, mas os instrumentos que a gente tinha naquele período não eram suficientemente sensíveis para poder captar esse movimento. Então o que a gente define como paralaxe? A variação aparente da posição de uma estrela ou de qualquer outro objeto, em função das diferentes posições da Terra no plano de translação ou de qualquer ponto de vista que você observe. Um exemplo bem comum, bem corriqueiro, que a gente poderia falar sobre a paralaxe é os dois olhos que nós temos. Se você fechar o olho e mantiver o outro aberto, alternadamente você vai ver que as cenas que você vê são diferentes. Então a imagem que você tem no seu cotidiano, se você enxerga com os dois olhos, você vai observar uma imagem que é um mix das duas imagens feitas pelos seus dois olhos. Mas a medida em que você vai, no momento em que você vai observando com pontos de vista diferentes, fechando um olho e abrindo o outro, você repara que as imagens são diferentes. Então o que você enxerga é uma mistura dessas duas imagens. Então o efeito de paralaxe é isso. Então dependendo do ponto de vista que você está, os seus dois olhos não são coincidentes, eles não estão sobre o mesmo ponto da cabeça, então a gente pode dizer que são dois pontos de vista diferentes. Então isso é o efeito de paralaxe, a mudança na posição dos objetos em função do ponto de vista que nós estamos observando. Então é isso que a gente observa aqui em relação à medição das distâncias das estrelas, isso vai ser importante. Cadê a droga do mouse? E aparece, e acho, aqui. Então quando a gente tem a Terra nessa posição aqui da órbita, projetando aqui, a gente vai ver a estrela nesta posição do céu. E quando a gente tem a Terra neste ponto da órbita, a gente vai ver a mesma estrela projetada num outro ponto do céu. Aqui a animaçãozinha, eu vou ter que passar aqui de novo para vocês conseguirem ver a animaçãozinha de novo. Aí dá uma olhada como é que vai ficar. Então quando a Terra está nesse ponto e quando a Terra está nesse ponto. Então quando a Terra está nesse ponto, a gente vê a estrela projetada aqui. Quando a estrela está nesse ponto, a gente vê ela projetada aqui. E vocês vão ver aqui a estrelinha variando também. Perceberam? Então isso é o efeito de paralaxe. Por que a gente tem que pensar nesse conceito? Porque por trigonometria, esse conceito de paralaxe vai ser importante no cálculo das distâncias entre as estrelas. Como faz? Aqui. Lembra de trigonometria da escola? É, isso aí não. Professor, eu prestei geografia para fugir de exatas. Já falei que você está ferrado. Seguinte. Então vamos imaginar aqui. Nós temos um triângulo formado pela órbita da Terra. Então vamos imaginar aqui o Sol aproximadamente no centro. e a Terra aqui nesses dois extremos. Isso aqui seria, vamos supor, a posição de afebre e a posição de periélio. Vamos supor. Tá? É importante saber que são dois extremos da órbita. E aqui nós teríamos a estrela ou qualquer outro objeto celeste aqui exposto no céu. Então isso forma um triângulo. Um vértice na estrela e dois lados. Como é que chama esse triângulo? Que tem um lado diferente e dois lados iguais. É um triângulo isósceles. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. A gente projeta uma reta dividindo aqui esse triângulo em dois triângulos retângulos. Aqui ó. cateto cateto hipotenusa. Tá? Duas retas paralelas ou mais né? Cortadas por uma transversal. Seria as hipotenusas dos dos triângulos. No caso elas são o mesmo valor. Então retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos internos são iguais. Lembra disso? Tá? Então essa reta que parte esse triângulo aqui ao meio vai partir esse ângulo aqui do vértice do triângulo em dois ângulos de mesmo valor. Tá? Esse ângulo obviamente vai ser tanto menor quanto mais distante estiver a estrela. É mais fechadinho vai estar esse triângulo. Tá? Então este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. E este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Esse é o terno interno desse. Esse é o terno interno desse. Mas como esse é igual a esse e esse é igual a esse e esse é igual a esse concluímos que o a1 é igual ao a2. Tá? Então como é que a gente faz para saber qual que é o valor desse ângulo aqui, né? De metade desse ângulo 2p que seria o p. então a gente pode dizer que o 2p é igual a soma, né? Se esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse então o 2p é igual a soma do a1 com o a2. Certo? Então para eu saber qual é o valor de metade desse pedacinho aqui do ângulo a1 mais a2 dividido por 2. Tá? Se o inteiro é a soma eu quero saber a metade eu divido por 2. Tá? E aí o que isso vai importar pra eu saber a distância da estrela? Então a distância da estrela tá marcada aqui no SD eu exagerei aqui a figura ou a reta vermelha mas é a ideia de que aqui a distância da Terra ou do Sol nessa escala não vai fazer diferença a distância do Sol aqui em relação à estrela. Como é que eu faço pra saber esse valor aqui? Percebam que eu tendo este ângulo aqui agora eu já sei o valor deste ângulo já calculamos aqui esse ângulo aqui eu tenho cateto oposto e o cateto adjacente que é o que eu quero saber né? O valor desse ângulo eu já sei eu tenho o cateto oposto que é a distância da Terra ao Sol isso eu também sei me falta então o cateto adjacente né? Qual é a fórmula que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente a tangente então a tangente desse ângulo aqui é igual ao cateto oposto que é o D que é a distância da Terra ao Sol dividido pelo D que é o que eu quero saber tá? que é a distância do Sol até a estrela tudo que eu tenho que fazer agora é pegar uma tabela trigonométrica e descobrir qual que é a tangente desse ângulo que eu já tinha descoberto aqui perfeito? só substituindo a fórmula eu tenho aqui a distância da estrela em relação ao Sol perfeito? isso é o que nós denominamos então o ângulo de paralaxe esse ângulo que é formado essa variação aqui então isso aqui é a variação da posição da estrela no céu ao longo do ano então isso daqui é o que nós chamamos de ângulo de paralaxe então quanto mais distante estiver esse objeto essa estrela esse satélite o que for que você estiver medindo quanto mais distante esse objeto menor vai ser o ângulo de paralaxe de tal forma que objetos extremamente distantes a gente não vai conseguir perceber a diferença eles realmente vão parecer estrelas fixas que era o problema que o Galileu tinha ele não conseguia provar a existência desse efeito de paralaxe para as estrelas só para os planetas os planetas estão suficientemente perto da Terra para que esse efeito seja significativo as estrelas não então as estrelas não tem um efeito de paralaxe suficientemente forte que fosse captável pelos instrumentos da época hoje a gente tem então atualmente com os nossos telescópios a gente consegue calcular distância de estrelas que estejam a essa distância de até 1600 anos luz os nossos instrumentos tem sensibilidade para perceber esse ângulo de paralaxe mais do que isso a gente tem que usar outros métodos que a gente vê no final da aula tá então as estrelas mais próximas de nós a gente já consegue medir por paralaxe tendo o conceito de paralaxe a gente vai para o conceito de parsec que é uma outra unidade de medida que a gente utiliza bastante em astronomia também uma unidade de medida importante que vocês já devem conhecer é a medida chamada ano-luz que é a distância percorrida pela luz durante um ano então um ano são 365 dias um dia são 24 horas uma hora são 60 minutos um minuto são 60 segundos e você sabe que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo você multiplica isso por 60 por 60 por 24 por 365 você vai chegar a esse valor aqui de 9,5 trilhões de quilômetros é a distância que a luz percorre em um ano de tal forma que uma estrela que esteja a 9,5 trilhões de anos-luz da Terra você vai demorar um ano para perceber qualquer informação que venha dela se ela apagar se ela emitir algum raio diferente essa informação demora um ano para chegar até aqui a Terra perfeito? então aqui a partir desse conceito aqui a gente tem o conceito de parsec então a gente define parsec como a distância de um objeto que faça um ângulo de paralaxe de 1 segundo de ar essa variaçãozinha mísera aqui de 1 segundo de ar você jogando na tabela trigonométrica qual vai ser a tangente desse 1 segundo de ar aqui então a distância da Terra ao Sol e a distância o cateto adjacente se você tiver um ângulo de paralaxe de 1 segundo de ar nessa variação da estrela durante o ano você vai ter que o cateto adjacente vai ter esse valor aqui 206.265 unidades astronômicas que é a distância da Terra ao Sol ou 3,26 anos-luz ou 3,086 vezes 10 a 13 quilômetros arredondando a gente diz que um parsec é 3,3 anos-luz então uma outra unidade de medida que talvez vocês não estejam familiarizados mas a gente utiliza bastante também então você pode utilizar medir as distâncias das estrelas em ano-luz ou em parsec um parsec 3,3 anos-luz é essa definição dele a medida é a distância de um objeto que faça um ângulo de paralaxe de um segundo de ar você deve se lembrar que a estrela mais próxima do Sol é a Alfa Centauro que está aproximadamente 4 anos-luz da gente ou seja a paralaxe que ela faz é ainda menor do que um segundo de ar por isso que é tão difícil a gente observar realmente essa mudança na posição das estrelas isso a gente observa só com instrumentos mesmo para nós meros mortais isso não é visível não é perceptível uma vez agora que a gente já falou sobre o cálculo das distâncias a gente fala sobre as priminhas do Sol as outras estrelas então a estrela era esse nome a estrela vem de astro lembrando que planetas eram os astros errantes as planas ectas como que a gente define uma estrela o que é uma estrela uma esfera autogravitante de gás ionizado o que é gás é uma substância em estado gasoso ou seja as estrelas não são feitas de materiais nem rochosos nem líquidos nem sólidos nem líquidos elas são feitas de gás gás ionizado ou seja gás que esteja no estado de íon ou seja ganhando ou perdendo elétrons então é um gás que está em extrema atividade e é uma esfera um objeto aproximadamente esférico autogravitante ou seja todo esse gás converge para um único ponto nessa gravidade atraindo o centro da estrela atraindo todo esse gás e a fonte de energia de uma estrela é um objeto que emite energia é um objeto com luz própria a gente já aprendia essa definição na escola um astro com luz própria a estrela e essa luz própria é proveniente da onde? da fusão nuclear conforme nós tínhamos visto na aula de sol o que era a fusão nuclear? quatro átomos de hidrogênio se juntando para formar um átomo de hélio nesse processo a perda de matéria que pela equação do Einstein isso se converte em energia e isso é emitido para o espaço então isso aqui é uma estrela por isso que a gente não diz que Júpiter é uma estrela ela não está fazendo fusão nuclear então por definição uma estrela é algo que está é uma esfera de gás que está fazendo fusão nuclear então aquilo que não está mais fazendo fusão nuclear a gente diz que não é uma estrela a mais já morreu e aquilo que ainda não começou a fazer fusão nuclear também não é uma estrela a gente diz que a estrela nasce a partir do momento em que ela começa a fazer a fusão nuclear as massas típicas das estrelas elas variam de 0,08 a 140 massas solares esse é o limite então algo que tenha menos do que 0,08 massas solares não vira estrela e algo que tenha mais de 140 massas solares também não vira estrela por que? menos do que 0,08 massas solares ela não tem energia suficiente para começar a fusão nuclear a gente tinha visto na aula de sol que uma vez que você tenha aquele monte de gás bastante aprisionado já ela já tem já acumula uma energia suficientemente grande no seu interior lembra toda substância todo corpo acima do zero absoluto emite energia como o zero absoluto não existe então todo o corpo emite energia e se você tem uma quantidade de matéria suficientemente grande essa energia fica toda aprisionada como se fosse uma sala uma sala lotada mesmo um ônibus lotado só que isso levado ao extremo então esse acúmulo de energia é suficientemente grande no seu interior para detonar a primeira reação de fusão nuclear e a partir daí vira uma reação em cadeia então se o corpo ele tiver menos do que 0,08 massas solares isso não é suficiente uma quantidade de matéria insuficiente para iniciar a fusão nuclear então não vira estrela e mais do que 140 massas solares ela colapsa sobre si própria a gravidade é tão grande que ela vai colapsar sobre si própria então também não vira estrela então esses são os valores típicos que nós temos aí e as temperaturas vão variar temperatura de superfície isso tá pessoal entre 2.500 Kelvin e 40.000 Kelvin a temperatura conforme a gente vai ver ela tem relação com a temperatura a temperatura tem relação com a cor da estrela nós humanos começando a olhar para o céu a gente começa a enxergar figuras as pontinhos luminosos aí formando figuras que nós chamamos de constelações cada povo fez a sua constelação cada povo enxergou esses agrupamentos de estrelas a sua maneira então cada cultura indígena nossa tem o seu grupo de constelações os sumérios os vikings cada povo os maias cada povo teve a sua constelação os seus grupos de constelações de acordo com o imaginário daquele povo e geralmente você tem que as constelações elas são agrupadas segundo mitos então elas vão fazer parte do imaginário religioso também de cada cultura na verdade na verdade qual seria a explicação sociológica para isso você cria o mito religioso para explicar a historinha você cria essa historinha para você explicar a posição das estrelas então nós temos por exemplo ali a Andrômeda a Andrômeda é uma menina bonita parece-se da história dela com a Branca de Neves ela era muito bonita e a mãe dela mandou matar ela então a Andrômeda parece uma menina que está caindo assim num abismo ela foi entregue para ser morta por um monstro marinho e eu não lembro qual era o nome da constelação que está lá do lado Perseu Perseu é o rapaz que vai salvá-la então ela está ali do lado Perseu salvando a Andrômeda e do outro lado da Andrômeda está a Cassiopeia que é a mãe dela que mandou matar então essa história a Cassiopeia que manda matar a Andrômeda e o Perseu vai lá e salva a Andrômeda é uma história que foi criada para explicar a posição das estrelas no céu então é muito disso que a gente observa os mitos religiosos eles vão ter grande relação com as estrelas no céu porque eles foram feitos justamente como historinhas para fazer a gente se lembrar das posições das estrelas no céu que era super importante como a gente já viu para a navegação e para a agricultura a gente entender as posições das estrelas no céu para a contagem do tempo e aí você pode imaginar o que você quiser você imagina monstros você imagina animais você imagina pessoas você imagina instrumentos muitas constelações do finalzão ali do hemisfério sul elas tem nomes de instrumentos bússola várias coisas de instrumentos de navegação basicamente que elas foram descobertas no período que já estava rolando bastante as grandes navegações então elas vão ganhar o nome desses instrumentos que estavam na moda assim atualmente a União Astronômica Internacional reconhece 88 constelações no céu e hoje a gente não entende mais constelação como a figurinha formada pelas estrelas e sim a região do espaço conforme eu vou mostrar uma figura ainda para vocês a nomenclatura das estrelas então ela vai seguir a constelação onde ela está inserida de que modo seguindo o alfabeto grego de acordo com a hierarquia da mais brilhante para a menos brilhante então a estrela mais brilhante do cruzeiro do sul vamos supor ela recebe o nome de alfa da cruz a segunda estrela mais brilhante é a beta da cruz a terceira estrela mais brilhante é a gama da cruz e assim sucessivamente então a primeira estrela mais brilhante de cada constelação é a alfa a segunda é a beta a terceira é a gama parará parará tá aqui nós temos né a gente já tinha visto essa nossa comparaçãozinha de tamanho dos planetinhas com o sol né você está aqui aqui a terra tá e aqui a gente tem para o efeito de comparação o sol agora vamos ver comparar o sol com as outras ó nessa haha aqui ó você está aqui você é o sol tá Júpiter prefeito de comparação aqui outras estrelas semelhantes a nós né tal 7 7 é da constelação da baleia né a alfa centauro um pouquinho maior do que o sol tá aqui a Sirius a Sirius ela é o pingentinho da coleira do cão maior tá vou mostrar para vocês depois como é que faz para a gente identificar tá a Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno tirando-se os planetas é claro né Vênus vai aparecer muito mais brilhante né mas em termos digo do que que é estrela estrela mesmo é a Sirius a mais brilhante do céu né então é fácil de você conseguir identificá-la então ela é o pingentinho da coleira do cão maior tá e ela embora ela seja razoavelmente pequena como a gente vai ver é bem pequena né pouca coisa maior do que o sol mas é que ela está muito próxima da gente ela está 8 anos-luz e meio da gente apenas 8 e meio tá então a magnitude das estrelas né a magnitude aparente das estrelas ou seja aquilo que a gente vê da terra tem relação não apenas com o seu brilho tá mas também com a distância que elas estão quanto mais perto da terra mais brilhantes elas vão parecer então a Sirius é pequena com uma estrela branca branca azulada mas por ela estar muito perto da gente ela vai aparecer tão brilhante assim tá a estrela vega a estrela vega vocês devem se lembrar daquele movimento de precessão que a gente falou né que muda a direção do eixo da terra que está acelerada a direção do céu para onde o eixo da terra está apontando tá atualmente o eixo da terra aponta para a estrela polar tá mas na metade do ciclo né então daqui a 14 13, 14 mil anos aproximadamente ela vai voltar a apontar para a estrela vega então a estrela vega já foi a nossa estrela polar né seguramente alguns grupos humanos tomaram ela como referência de 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 posicionamento tá daqui a 14 mil anos que a gente ainda estiver aqui né vai vai ser vai ser ela a nova estrela polar tá ela também está bastante próxima de nós né apenas a 25 anos luz também então ela parece bastante brilhante aí outra uma já maiorzinha aqui já uma azul uma azul a espica a espica é uma constela a estrela mais brilhante da constelação de virgem tá e espica vem de espiga né ela é a pontinha da espiga de milho que a virgem tá segurando tá das estrelas próximas de nós ela já é um pouquinho mais distante ela tá a 260 anos luz tá e ela é um sistema binário como a gente tinha comentado alguma coisa acho que a gente comentou isso na aula de de sol né boa parte das estrelas não aparecem em sistemas lunários como é o caso do sol elas são sistemas binários ternários paternários então normalmente uma estrela maior zona e outras menorzinhas assim da poeirinha que sobrou né orbitando em torna delas então espica assim como muitas outras é um sistema binário também tá a arquiturus uma vermelha a constelação do boieiro também bastante brilhante visível aqui do hemisfério sul ela tá a 33 anos luz de nós tá e a unitac que nem cabe na figura tá a unitac é uma das três marias tá pra ser mais preciso pra quem olha do hemisfério sul é a maria da direita tá pra quem olha do hemisfério norte vai ser a maria da esquerda tá a unitac é uma das três marias a unilan né é a maria do meio e a mintac vai ser a maria da esquerda pra quem está no hemisfério sul ou a maria da direita pra quem estiver no hemisfério norte tá a unitac em árabe né deve ser o prefixual aqui caracteriza bastante as palavras em árabe tem muita estrela né que começa com esse prefixual né porque foram descobertas e nomeadas pelos árabes tá quem já tinha comentado né desertos e altas montanhas são os melhores lugares pra fazer observação de estrelas então os árabes realmente superaram todo mundo assim em termos de de observação e de catalogação das estrelas então a unitac é uma palavra árabe que significa o cinto por que que é o cinto né porque as três marias elas não são uma constelação propriamente dita a gente diz que elas são um asterismo ou seja uma constelação meio chumbrega assim né meio popular tá a constelação realmente é que a unitac pertence a constelação de órion a constelação de órion é um guerreiro tá e o cinto dele são as três marias tá esse guerreiro o órion ele é auxiliado por dois cachorros né o cão maior e o cão menor a gente já tinha visto que a Sirius ela é do cão maior então você conseguindo identificar o órion né a partir das três marias você consegue já identificar Sirius também tá no caso do hemisfério sul ela tá acima né pra quem tá no hemisfério norte ela vai tá abaixo tá então a unitac é a maria da direita você achou grande a unitac então tá bom olha aqui ó não é nóis aqui tá olha a órbita de Vênus aqui então Sirius Vega Spica Arcturus a unitac tá e aí a gente já passa pro ramo das estrelas chamadas gigantes essas aqui são os normais tá isso aqui é a estrela normal comum então aqui nós estamos já no ramo das gigantes tá Aldebaran tá Aldebaran é o olhinho do touro tá uma estrela vermelha tá o olhinho do do touro a Cânopus a Cânopus é a segunda estrela mais brilhante do céu só perde pra Sirius plenamente visível do hemisfério sul mas não de todo o hemisfério norte tá até metade do hemisfério norte a metade sul você consegue ver a Cânopus por isso que antigamente pros grandes navegadores ela era a estrela que indicava o o polo sul né indicava que você estava navegando para o sul tá depois que inventaram a bússola isso perdeu sentido mas ela foi importante né indicando o caminho para o para o sul ela tá bem próxima já do do polo sul tá a Rígel a Rígel ela é o pé em árabe quer dizer o pé esquerdo né então ela é o pé esquerdo do do Órion tá mas como o Órion pra nós ele aparece invertido né aparece de cabeça pra baixo ele aparece né o guerreiro né com a cabeça pra cima no hemisfério norte pra nós ele aparece invertido então a Rígel que é o pé do guerreiro pra nós ela ela aparece em cima então você vai ver uma estrela super brilhante em cima das três Marias tá é a Rígel depois nós temos né uma gigante vermelha que é a Gama Cruxis Gama é a terceira estrela mais brilhante da cruz ou seja do cruzeiro do sul tá também chamada de rubídia por essa cor vermelha tá ela é a cabeça da cruz a estrela lá de cima do cruzeiro do sul tá das estrelas gigantes vermelhas ela é a mais próxima de nós ela tá 88 anos luz tá então a próxima vez você enxerga ou observar o cruzeiro do sul você vai ver ali que a estrela de cima ela é avermelhadinha é a rubídia tá você achou grande a Gama Cruxis então calma lá isso é grande tá aqui a Gama Cruxis o que que é olha aqui olha o Nitaque o que que é o sol já nem aparece mais né aqui ó a órbita de Saturno aqui o tamanho tá aqui nós temos todas as estrelas gigantes vermelhas tá via de regra essas estrelas super bom minto não são gigantes elas são super gigantes já via de regra essas estrelas super gigantes né elas são vermelhas porque elas adquirem esse gigantismo na época em que elas já estão morrendo tá a gente vai ver na parte de evolução estelar à medida que as estrelas vão morrendo elas vão inchando tá elas podem ou apagar ou explodir como uma super nova tá entre as super gigantes vermelhas então nós temos a Mira tá Mira também chamada de estrela maravilhosa ela é da constelação de Baleia né também no hemisfério sul e ela pisca cara mas é piscar mesmo né muito muito ela quase apaga e depois ela fica super 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 brilhante tá uma vez por ano esse ciclo completo tá porque isso né outra característica também das estrelas que estão morrendo né elas serem variáveis né então elas vão inchando e desinchando inchando e desinchando né como se estivesse agonizando já tá então essa é a característica importante aí da Mira Via de Regra essas estrelas super gigantes vermelhas elas são todas também variáveis tá a Betelgeuse Betelgeuse em árabe quer dizer a mão então é a mão do Órion tá que no nosso caso vai ser o contrário né no nosso caso a Betelgeuse ela vai estar virada pra baixo tá então em cima das três Marias você vai ver né uma gigante aqui ó uma azul que é a Rígel e embaixo das três Marias uma avermelhada também bastante brilhante que é a Betelgeuse se você estiver no Istério Norte a Betelgeuse vai estar pra cima depois outra pouquinho maior que a Betelgeuse é a Antares Antares é o coração do escorpião né não por acaso né ela aparece como coração né sendo uma estrela vermelha tá Antares é bem visível do céu tá bem vermelha mesmo tá pra gente que não tem o olho bem treinado ela vai aparecer um negócio mais amarelo assim né não caracteriza não tão branco e azul que é o que a gente tá mais acostumado a ver as estrelas né a estrela vermelha é normalmente um pouco mais difícil de você enxergar mas se você tiver com o olhinho mais treinado mesmo né aquele Google Star View alguma coisa assim algum desses aplicativos aí é bem legal pra gente começar a treinar enxergar as estrelas tá porque que ela recebe esse nome de Antares né vocês devem se lembrar que um dos nomes pra o planeta Marte o nome grego é Ares que é o guerreiro tá e aí o planeta Marte é vermelho também você consegue ver avermelhado aqui da Terra então a estrela que às vezes aparece próxima dele né que confundia a gente porque ela também é vermelha né também tem essa característica bem marcante né é aquela que rivaliza com Ares o rival é o Ante né então a Antares tá essa é a origem do nome dela né aquela que rivaliza com Ares ela também é vermelha tá e por fim né uma super gigante que é a Moussefei né próximo aí da constelação ou próximo não faz parte da constelação das Sefeidas que a gente vai falar um pouquinho mais delas no final da aula então realmente né uma estrela super gigante aqui todas elas então em fase final de vida já certo bonitinho né adoro essas comparações de tamanho cara isso pra nós da geografia é fantástico aqui pra gente aprender a identificar as constelações então ó aqui eu coloquei o modelinho aqui do que que é esse cenário do hemisfério sul tá então aqui nós temos as três Marias e aqui que você vai aprender a identificar algumas das principais estrelas que nós temos tá então as três Marias aqui acima das três Marias você tem a Rígel esse aqui é o Órion ó esse aqui é o Guerreiro então aqui é o pé do Guerreiro e esse aqui são os braços dele tá então acima das três Marias porque ele tá de cabeça pra baixo pra nós é a Rígel abaixo das três Marias é a Betelgeuse tá na direção das três Marias pra cima você vai encontrar a Sírius alinhada com as três Marias lembra daquilo que a gente falou na aula sobre o Zeitgeist né os três Reis Magos né seguindo a estrela né então as três Marias aqui alinhadas com a Sírius pra baixo alinhada também você tem o olhinho do touro Aldebaran tá formando um triângulo aqui ó as três Marias com a Sírius você tem a alfa do cão maior que é a Procyon ou do cão menor a alfa do cão maior é a Sírius né a alfa do cão menor então são os dois cachorrinhos aqui que ajudam o Guerreiro tá então a Procyon aqui abaixo das três Marias depois da Betelgeuse você também vai ver duas estrelas bem importantes né bem brilhantes Castor e Pollux que são a cabeça as cabeças dos Gêmeos tá e também formando um triângulo aqui ó Castor Aldebaran e Capela também outra estrela bastante brilhante também se você tiver um telescópiozinho bom uma lunetinha boa né dá pra ver o aglomerado das Pleiades aqui também próximo do olhinho do touro tá você conseguir identificar isso cara você já é um astrônomo excelente dentro da geografia tá então pode ver que não é difícil uns dois meses de treino você já consegue identificar bastante tá então antigamente a gente utilizava as constelações pra conseguir identificar as estações do ano e as localidades as direções pra gente estar apontando tá não se mantém isso o ano todo vocês já devem ter reparado se não deveria né que as constelações elas não ficam na mesma posição do céu o ano todo tá elas vão girando elas vão girando durante a noite e vai mudando a posição também por isso que elas eram utilizadas pra marcar a passagem das estações do ano porque tinha época que uma determinada constelação não aparecia ah então é verão a época que essa constelação aparecia ah é inverno tá então as culturas elas sabiam na época do inverno na época do verão também em função das constelações conforme elas iam aparecendo tá totalmente a União Astronômica Internacional reconhece aí as chamadas 88 constelações no céu assim divididas ó então isso aqui seria o esquema das constelações então a gente não chama mais de constelação simplesmente a figura que é formada tá e sim toda a região do espaço como se fossem lotes mesmo o céu é todo loteado ah e se eu falo de comprar um terreno no céu ó tá aqui ó já tá todo dividido tá então o que que a gente diz aqui por exemplo ó que a gente fala que nós estamos na era de peixes isso significa que o sol ao meio dia do do equinócio de primavera do hemisfério norte ele está aqui na região da constelação de peixes antes ele estava aqui no Ares depois antes aqui ainda no Touro ele já está próximo de chegar aqui ó na constelação do Aquário tá vai indo pra trás tá então isso significa né estar na era de Aquário né o equinócio de primavera acontece com o sol na constelação de Aquário atualmente está na de peixes então a gente está aqui há quase dois há mais de dois mil anos na de peixes né daqui uns cem anos mais ou menos a gente já vai estar no Aquário tá então é isso que nós chamamos de as constelações do Zodíaco né as constelações que estão aí no plano da Eclítica ou seja o plano que o sol percorre no céu ao meio dia tá ou durante ou minto durante o dia né vai nascendo e vai se pondo pra cá tá isso que nós chamamos de as constelações do Zodíaco tá então aqui o peixes o Aquário o Capricórnio o Sagittário tá o Escorpião né antes do Sagittário o Escorpião né e depois Ar Estoura você vai dando a volta no céu aqui então isso que nós chamamos de as constelações do Zodíaco né aquelas que estão no caminho percorrido pelo Sol perfeito tá tá perdido no mato pelo menos o hemisfério onde você tá você vai conseguir identificar e com um pouco de treino você sabe até a latitude onde você está como é que você faz né se você estiver no hemisfério sul você vai observar o Cruzeiro do Sul só que o Cruzeiro do Sul também é visível do Hemisfério Norte também abaixo do Egito mais ou menos isso ainda dá pra ver o Cruzeiro do Sul tá então você localiza o Cruzeiro do Sul aqui nós temos as estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul a estrela de Magalhães que é a estrela mais brilhante a Mimosa que é a segunda a Rubídia que é a terceira a Pálida que é a quatro e a Intrometida né que falam que é aquele ferimento que foi provocado né na barriga de Cristo para testar se ele estava morto mesmo tá então essa é a Intrometida que não tem nada a ver com a cruz mas ela está ali tá então nós dizemos aqui que a comprimento entre Rubídia e a estrela de Magalhães nós chamamos de braço maior da cruz como é que você faz para você saber onde está o Polo Sul pega essa distância de Rubídia para Magalhães na mesma direção dela prolongue quatro vezes e meia esse tamanho aqui ó quatro vezes e meia esse tamanho você vai chegar a um ponto no céu que tem sabe o que? nada tá um ponto completamente escuro que é a chamada nebulosa do saco do carvão tá tudo preto não tem estrela lá vai chegar nessa região aí do céu que não tem nada que muita gente fala ah então é ali que está o Polo Sul é ali que está o Polo Sul celeste né mas como é que você faz para achar o Polo Sul geográfico? você projeta com o ângulo reto onde você achou o saco do carvão aqui em direção ao horizonte aqui você está no ponto cardeal sul tá de novo prolonga quatro vezes e meia o maior braço da cruz você vai chegar no saco de carvão depois você projeta em linha reta né o saco do carvão o que que significa isso? que o saco do carvão se você pegar na perspectiva da terra ela está realmente na direção do 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 Polo Sul tá e aí a sua diferença em relação ao Polo Sul vai ser a sua latitude ou seja se você estiver com o Polo U saco do carvão exatamente sobre a sua cabeça você observando sua noite isso significa o que? que você está no Polo Sul na latitude 90 ou seja a diferença que você tem aqui em graus da linha do horizonte até o saco do carvão é a sua latitude tá então se você estiver com ela exatamente em cima da sua cabeça né isso é a sua latitude 90 ou seja você está no Polo se o saco do carvão coincidir com a linha do horizonte significa que você está no Equador ou seja não tem diferença de latitude entre né o o Polo Sul a diferença de latitude entre o Polo Sul que está no 90 e você é 90 graus ou seja você está no 0 tá professora como é que eu vou medir ângulo estando perdido no meio da mata com a sua mão aqui ó aproximadamente né o dedinho é 1 grau a distância do dedinho para o dedão que é um palmo são 20 graus a distância entre esses dois dedos 15 esse daqui 5 mal ou menos tu consegue saber né qual é a distância em graus aqui para você saber a sua latitude tá e aí você consegue enviar informação de socorro tá essa coisa é utilizada pelo náufrago por exemplo nessa situação que a gente tivesse ali no náufrago daria para saber onde é que nós estamos o emissério sul é um pouquinho mais complicado tá o emissério norte é mais fácil que no emissério norte nós temos uma estrela que marca o polo norte diferentemente aqui que nós não temos nenhuma estrela que marca o polo sul por isso tem que fazer essa complicação aqui né de prolongar 4 vezes e meia o braço da cruz é a coisa mais fácil que a gente conseguiu pensar tá no emissério norte você se localiza pela constelação da ursa menor aqui são duas conchinhas né a maior é a ursa maior e a conchinha menor é a ursa menor e aí tem o W que é a Cassiopeia que é a mãe da Andrômeda tá Andrômeda tá mais pra cá você localizou a o rabinho da ursa pronto o rabinho da ursa é o polo norte a diferença que tiver entre o rabinho da ursa e o norte é a sua latitude de novo você vai usar a sua mão pra calcular certo no emissério norte bem mais fácil tá curiosidade né também que a nossa bandeira ela homenageia algumas estrelinhas tá isso aqui não tem nada a ver com o céu tá pessoal isso aqui tá cheio de erro mas enfim algumas constelações importantes que aparecem né algumas constelações mais visíveis do hemisfério sul né então o escorpião né ó o Piauí representado pela Antares aqui o Cruzeiro do Sul o Cão Maior tá a Carina cadê tem a aqui ó Goiás é a Cânopos como a gente já tinha visto né a Alfa Carina tá a Espica que é quando a da Virgem ali a Espiguinha de Milho representa o estado do Pará mas obviamente né sempre que você pensa em Hemisfério Sul a grande constelação símbolo do Hemisfério Sul é o Cruzeiro do Sul né e é óbvio que a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul a estrela de Magalhães aqui no pé da cruz é a estrela então mais importante né mais conhecida então do Hemisfério Sul ela vai representar obviamente o estado de São Paulo não podia ser diferente tá a estrela mais brilhante da constelação mais símbolo do Hemisfério Sul representa o estado de São Paulo não podia deixar de ser cadê Santa Catarina tá aqui é o 24 é o Triângulo Austral ó que é a 24 25 e 26 ó então Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul tá aqui pra vocês brincarem se vocês tiverem curiosidade né um planetário virtual embora existam muitos outros tá que aqui você consegue né colocar o horário colocar a data e você consegue observar diversas configurações do céu fazer a configuração do céu do dia que você nasceu se você quiser fazer o seu mapa astral ou qualquer coisa assim tá ou se você lembra de alguma configuração do céu lá nossa tinha uma estrela uma posição assim muito bonita nas estrelas aí formando com a Lua uma conjunção uma oposição lá com a Lua eu queria saber qual que é essa estrela você joga lá aproximadamente a hora e a data que você viu você consegue identificar também tá existem muitos planetários virtuais que a gente consegue observar por aí como a gente já tinha falado então a gente toma o Sol como modelo de estudo das estrelas tá então tudo que a gente for ver comparar o que é uma estrela grande o que é uma estrela pequena a gente leva em consideração o Sol aquilo que é menor do que o Sol a gente chama de pequena aquilo que é maior do que o Sol a gente chama de grande por exemplo tá as estrelas de maneira geral elas despertaram muito pouco interesse dos astrônomos antigos dos povos antigos em termos de estudo sobre elas sobre o movimento justamente porque elas não se movimentam tanto assim tá faziam parte da esfera das estrelas fixas né a gente só nomeava mas nunca se preocupou em realmente catalogar o movimento dessas dessas estrelas tá isso vai ser só a partir do momento que a gente realmente tem instrumentos mais sensíveis do que isso que a gente começa a se interessar mais pelas estrelas do que pelos planetas tá conforme a gente a gente já tinha visto também né que a energia das estrelas é obtida através da reação de fusão nuclear né quatro átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio que isso libera também né dois elétrons né dois neutrinos e um e radiação tá ok conforme a gente vai tendo né estágios mais avançados da vida das estrelas essa reação vai ficando mais complexa também a gente vai vendo qual é o tipo de relação que a gente vai fazendo tá outra coisa que a gente tinha comentado também né do problema dos neutrinos solares na aula de sol é que a quantidade de neutrinos que a gente recebe aqui da terra é um terço menor do que o calculado né por um modelo teórico que a gente tem do sol e é o que a gente chama de problema dos neutrinos solares então alguma coisa tá errada aí né a gente diz que ou acontece alguma coisa com os neutrinos nesse meio do caminho que a gente chama de oscilação dos neutrinos ou seja eles deixam de existir no meio do caminho ou a gente tá medindo errado ou a nossa teoria sobre o funcionamento do interior das estrelas tá errada né mas existe esse problema aí né do que a gente chama de problema dos neutrinos solares né a quantidade de neutrinos que a gente capta da terra é bem menor do que aquela que a teoria prediz essa reação de fusão pessoal ela vai acontecer praticamente né essa reação que realmente manda energia aqui pra terra ela ocorre só no núcleo da estrela tá só o núcleo da estrela é que tem energia suficiente pra poder fazer essa reação de fusão tá e o núcleo da estrela tem apenas aí né é só 10% da massa da estrela que vai ser consumida a partir do momento que consumiu 10% da massa da estrela aí que ela vai começar a morrer tá então todo esse interior todo esse restante das outras camadas da estrela como a gente já tinha visto na aula de sol só recebe energia que é produzida no núcleo tá outra coisa que a gente já tinha comentado também né que a magnitude das estrelas depende do seu tamanho e da sua distância então quanto maior a estrela mais brilhante ela vai aparecer aqui da terra só que não é só isso né isso depende também da distância em que elas estão então quanto mais distantes de nós menos brilhantes elas vão aparecer por isso que a gente chama né faz a diferença de magnitude real e magnitude aparente então uma coisa é o brilho que a estrela realmente é outra coisa que a gente consegue captar aqui da terra tá professora mas como a gente vai saber qual é a magnitude real das estrelas a gente capta a radiação né os comprimentos de onda que são emitidos pela estrela tá então dá pra gente calcular né qual é a quantidade de energia que ela realmente emite tá o que é diferente do que a gente observa daqui tá passar pra vocês agora o conceito de diagrama Hertzsprung-Russell mais conhecido como diagrama HR tá porque leva a sigla aí dos dois descobridores dele tá diagrama HR é um diagrama onde a gente plota as estrelas todas que nós conhecemos e a partir da plotagem dessas estrelas que vai ser em função do seu tamanho e da sua cor né da sua temperatura de superfície a gente consegue saber bastante coisa né extrair bastante informação sobre a vida das estrelas então o diagrama HR ele foi criado aí no começo do século XX né é uma maneira como se fosse uma tabela periódica tá só que pra estrela tá então maneira de organizar as estrelas de acordo com o seu tamanho e com a sua cor tá e aí em função do tamanho e da cor a gente vai ter algumas informações sobre as estrelas então aqui que nós temos né uma equaçãozinha que mostra né que a luminosidade da estrela é a luminosidade é 4πR² né o raio da estrela e a temperatura efetiva dela elevada a 4ª potência ou seja quanto mais quente a estrela maior a sua luminosidade quanto maior a estrela maior a sua luminosidade também mas essa relação né então varia com o quadrado do raio e com a 4ª potência da temperatura tá só um minutinho pessoal que eu vou pegar uma guia e eu já volto deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa pronto voltei aqui tinha acabado a minha água tá então vamos ver como é que funciona o diagrama HR então primeiro a gente vai classificar as estrelas de acordo com a sua cor né a sua temperatura e com o seu tamanho fica da seguinte forma a classificação das estrelas de acordo com o seu com a sua cor né então a temperatura de 50 mil a 25 mil ela vai ter uma cor azul de 25 mil a 11 mil branco azulada de 11 mil a 7.500 ela é branca de 7.500 a 6.000 branco amarelado de 6.000 a 5.000 é uma amarela de 5.000 a 3.500 é uma laranja e de 3.500 a 2.700 ou até 2.500 de repente né é uma estrela vermelha tá então as cores elas vão variando em função da temperatura isso daqui pessoal não tem nada a ver com a teoria das cores do Da Vinci né que azul verde e violeta são as cores frias né e a vermelho laranja amarelo são as cores quentes né o que você observa nas estrelas é justamente o contrário né as estrelas mais quentes são as azuis né e as estrelas mais frias são as vermelhas isso não tem nada a ver com a teoria das cores que a gente utiliza aqui na Terra a teoria das cores tem a ver com a sensação que as cores nos provocam né não tem isso a ver com a temperatura das estrelas tá bom e aí em função da temperatura a gente classifica elas então com um nome tá o tipo espectral dela ou seja a temperatura que se reflete na cor que ela vai ter né então as estrelas azuis são chamadas estrelas do tipo O as branco azuladas estrelas do tipo B as brancas estrelas do tipo A branco amarelado a estrela do tipo F amarela é G a laranja é K e a vermelha são as estrelas M tá só que mesmo assim você tem um degradê aqui né então não é a mesma coisa você falar uma estrela que tem 50 mil graus uma estrela de 40 mil uma estrela de 35 mil né parará parará então também a gente tem sobre essas classes né subdivisões então eu tenho a estrela essa subdivisão de 0 a 9 então eu tenho a estrela O0 O1 O2 O3 O4 né isso decrescendo esse número vai crescendo né como decréscimo da temperatura então as estrelas mais quentes são as O0 aí um pouquinho mais fria O1 um pouquinho mais fria O2 um pouquinho mais fria O3 né depois da O9 a gente vai pra B0 B1 B2 depois da B9 a gente vai pra A0 A1 A2 parará 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 professora como é que eu faço pra decorar isso daqui tem uma formulinha né que é bastante utilizada pelos astrônomos do mundo inteiro a frasezinha tá ou be a fine girl and kiss me ou be a fine girl and kiss me tá essa frasezinha que a gente utiliza pra saber a ordem do tipo espectral das estrelas certo lembrando sempre que a gente tem essa nossa subdivisão o Sol o que você acha que é Sol ele tem uma temperatura de superfície de 6.000 Kelvin né isso nos dá uma estrela G o Sol uma estrela G pra ser mais preciso é uma G2 tá tendo definido a cor a gente passa para o tamanho delas tá então tamanho vai ter influência na luminosidade também ela vai ter classes de 1 a 7 em algarismos romanos que vão designar o tamanho delas então as estrelas hipergigantes é 1 supergigantes 2 gigantes 3 subgigantes 4 normais que é o Sol 5 subanãs 6 anãs 7 Sol então é uma estrela normal ele é uma estrela G2 5 cuidado que eu já vi gente falando G2V tá por de Deus não isso daqui não é um V isso daqui é um 5 em algarismo romano tá então a classificação espectral do Sol é G2 5 tá bom tendo então a classificação de tamanho e de cor das estrelas a gente vai jogar isso num plano cartesiano da seguinte forma Rá olha aqui no eixo X vai o tipo espectral dela a cor né então cenas do tipo O B A Fine Girl and Kiss Me aqui então de acordo com a temperatura perfeito e aqui percebam que tá meio sem escala né mas é assim mesmo e aqui a classe de luminosidade então o 1 seria as estrelas normais né comparado com o Sol então aqui 10 vezes a luminosidade do Sol isso aqui tá numa escala exponencial 10 vezes a luminosidade do Sol 100 vezes a luminosidade do Sol 1000 vezes a luminosidade do Sol 10.000 vezes a luminosidade do Sol e 100.000 vezes a luminosidade do Sol tá e aí cada estrela que você descobre você vai plotando ela no diagrama de acordo com as características dela né de temperatura de superfície e de tamanho ah aqui também tem as menores que o Sol né 10% do Sol 1% do Sol 0,1% do Sol 0,01% do Sol você plotando todas as estrelas que você conhece você vai cair sempre qualquer região do espaço vai cair sempre mais ou menos numa figura com esse jeitão aqui tá tem 3 regiões bem importantes que você consegue perceber nessa figura né uma região aqui nessa diagonal aqui meio que um S meio fajuto aqui tá então aqui as estrelas azuis as brancas as amarelas laranjas e as vermelhas então esse S mais ou menos nessa diagonal aqui uma protuberância desse S aqui formando tudo com elas um Y ó essa protuberância aqui umas perdidinhas aqui embaixo tá umas perdidinhas aqui em cima também o que significa cada uma dessas regiões né então significa né estrelas que tem características que estão na mesma região né características semelhantes né de brilho e tamanho então essas estrelas aqui nessa protuberânciazinha aqui seriam ó estamos na classe aqui das estrelas gigantes né aproximadamente 100 vezes o tamanho do Sol esse é o ramo das gigantes tá então você pilotou as características de uma estrela ela caiu nessa região no diagrama HL você classifica ela como uma gigante tá ela caiu nessa região aqui ó ela caiu nessa região aqui ela é chamada de anã branca tá então essa é a regiãozinha das estrelas anãs então quanto mais pra cima você está no gráfico maior é a estrela quanto mais pra baixo menor é a estrela então esse é o ramo das anãs brancas tá tá no canto inferior esquerdo grosso modo aqui do gráfico tá e aí quanto mais pra esquerda você vai mais azul é a estrela quanto mais pra direita você vai mais vermelha é a estrela então o ramo das gigantes o ramo das anãs brancas e o principal que salta aos nossos olhos a figura é esse S nessa diagonal aqui que é o que nós chamamos de sequência principal 90% das estrelas conhecidas estão nesta região do diagrama HR região da sequência principal por que isso? a região da sequência principal é a região onde as estrelas passam 90% das suas vidas por isso que 90% das estrelas que a gente conhece estão na sequência principal isso não é uma região do céu tá pessoal pelo amor de Deus isso é uma região do gráfico a plotagem que você faz aqui então 90% das estrelas conhecidas estão nessa região aqui da sequência principal nesse balanço entre temperatura e tamanho que é a fase normal de vida delas o que é uma fase normal de vida das estrelas é a época que elas estão queimando hidrogênio na época que elas estão fazendo a fusão nuclear transformando hidrogênio em hélio isso é o que as estrelas fazem durante 90% das suas vidas fusão nuclear queimar hidrogênio não sei se eu já tinha comentado com vocês essa expressão que a gente utiliza falar queimar hidrogênio é errada queima a reação com o oxigênio e não é isso que está acontecendo aqui o que acontece é fusão nuclear então no popular a gente fala que a estrela está queimando hidrogênio mas isso é errado professora falando errado é ótimo mas pelo menos eu advirto o que a gente fala no coloquial também é errado falar serra e a gente fala aqui no Brasil ok é errado falar um monte de coisa e a gente fala enfim entenderam aqui o diagrama pessoal gigantes sequência principal e as anãs brancas professora então se as estrelas que estão na sequência principal elas estão queimando hidrogênio as estrelas que estão fora da sequência principal elas não estão queimando hidrogênio exatamente tá então as gigantes são estrelas que já iniciaram o seu processo de morte tá elas já encerraram essa queima de hidrogênio e as anãs brancas são estrelas já mortas também não estão mais queimando hidrogênio tá as estrelas que estão queimando hidrogênio são as estrelas que estão aqui na sequência principal o sol fica bem no meio aqui tá a gente toma ele como parâmetro então para classificar as outras estrelas bonitinho com o diagrama então como a gente tinha falado 90% da vida das estrelas é passada na sequência principal porque a reação de fusão nuclear do hidrogênio para o hélio é a reação que tem a maior eficiência energética ou seja reação que mais vai liberar energia por massa queimada o hidrogênio tem pouquíssima massa mas libera bastante energia comparado com a sua massa quando ele queima então 90% da vida das estrelas elas vão passar queimando hidrogênio elas não queimam hidrogênio todas no mesmo ritmo tem estrela que queima hidrogênio mais aceleradamente tem estrela que queima hidrogênio mais lentamente o que que vai influenciar o ritmo de queima de hidrogênio grosso modo tamanho e a luminosidade da estrela quanto maior e mais luminosa a estrela ou seja maior a sua temperatura significa que ela está com o ritmo de queima de hidrogênio mais acelerado quanto menor a estrela e menos luminosa ela vai ter um ritmo de queima mais lento e aí a duração a vida delas quanto ela vai viver vai ter duração vai ter relação então com o quão rápido ela vai conseguir gastar o seu estoque de hidrogênio então se ela estiver queimando muito rápido ela vai durar menos se ela estiver queimando lentamente ela vai durar mais grosso modo é como se fosse a lei da vida né pessoal quem vive curte a vida doidado sexo drogas e rock and roll acaba a vida mais cedo quem leva na maciota vai viver mais bastante tempo comparação para quem assistiu não sei se vocês se recordam mas tem no netflix já o filme hush que conta a história do james hunt e do nick lauda eu gosto de usar esse filme para comparar as vidas das estrelas então aquela estrela que é enorme queima num ritmo alucinado ela vai queimar tudo super rápido e vai viver pouco e ter uma morte trágica as estrelas que queimam mais na maciota elas vão ter um ritmo de vida mais suave e vão viver mais e ter uma morte serena e tranquila é a diferença do james hunt e do nick lauda james hunt curtiu a vida doidado morreu cedo nick lauda está aí firme e forte sempre dirigiu de maneira segura que a gente observa isso no filme está aí ainda firme e forte acho que é o único ainda dos pilotos daquela época que ainda está aí firme e forte anotei o fit-paude também enfim só curiosidades assim amenidades para a gente sair do ritmo da aula então é isso essa regra que a gente vai levar aqui para o tamanho da duração da vida das estrelas então as estrelas maiores e ou mais quentes elas queimam mais rápido a sua reserva de hidrogênio e duram menos professora então o sol dura bastante sim o sol dura bastante ela é uma estrela medíocre modestinha então ali está queimando hidrogênio em um ritmo mais lentinho então ele vai ainda durar bastante o nosso sol tem aí quase 5 bilhões de anos estimativa que ele vai durar mais uns 5 bilhões ainda tem muita estrela super gigante azul por aí que não dura 10 milhões de anos então quanto mais quanto maior a estrela mais alucinado é o ritmo de queima do hidrogênio então ela vai viver menos ela é sexo, drogas e rock and roll estrelas menores vai mais na maciota vai mais devagar a vida segura e aí a gente vive mais perfeito? aqui como se processam as reações dentro da estrela então só para vocês conhecerem mais ou menos como é que se processam essas reações então a chamada cadeia próton-proto que é a reação de fusão nuclear típica então os 4 átomos de hidrogênio aqui que são 4 prótons na prática como é que eles vão se juntando como é que eles vão se juntando para formar o átomo de hélio então primeiro 2 átomos de hidrogênio se juntam formam um átomo de deutério que é o isótopo do hidrogênio então ele é um próton e um neutro aqui também um próton e um neutro libera um pósitron entra um elétron nessa reação aqui forma outro elemento que é o hélio 3 um homo isótopo do hélio então são 2 prótons mais um neutro aqui os neutrinos também sendo liberados e os raios gama que são a radiação depois 2 hélios 3 se juntam formando um hélio 4 então 2 prótons são 4 prótons aqui e 2 nêutrons eles se juntam para formar 2 prótons e 2 nêutrons que é o hélio liberando aqui 2 prótons ou seja 2 átomos de hidrogênio que podem entrar aqui e reiniciar o processo e aí toda a radiação que é emitida nesse processo então não é simplesmente esses são os passos da reação dos 4 prótons que vão no final gerar um hélio então nesses processos aqui nesse meio do caminho que ele vai liberando nessa parte dessa matéria aqui vai liberando radiação ciclo do carbono que é o que acontece também é um ciclo de reações nucleares difusões nucleares que acontecem em algumas estrelas mais quentes de temperaturas mais elevadas no núcleo tem todo esse caminho aqui pessoal carbono com hidrogênio gerando nitrogênio nitrogênio com carbono nitrogênio se degenerando em carbono carbono são isótopos aqui é o carbono 13 carbono com hidrogênio gerando nitrogênio nitrogênio com hidrogênio gerando oxigênio oxigênio com nitrogênio oxigênio degenerando em nitrogênio nitrogênio com hidrogênio e nitrogênio com hidrogênio gerando carbono de novo que pode voltar aqui por isso que a gente chama de ciclo mais um hélio só para mostrar algumas reações que acontecem dentro das estrelas que aí essas reações nucleares aí dentro das estrelas é que vão ser as responsáveis por fazer todos os elementos que a gente conhece na natureza então os principais elementos que a gente observa no espaço são esses aqui justamente hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio tudo o que é produzido no interior das estrelas e o processo triplo alfa que começa a acontecer quando a estrela já não tem mais estoque de hidrogênio no seu interior já acabou ela começa a queimar o hélio quando ela formou todo o núcleo de hidrogênio acabou o hidrogênio ali do núcleo ela começa a queimar o hélio então dois átomos de hélio formam um átomo de berílio dois átomos de um átomo de hélio mais um berílio forma um carbono também liberando radiação então isso é quando a estrela está morrendo que ela não tem mais esse estoque de hidrogênio no seu núcleo então assim é que vai sendo feito os elementos que nós temos todos na tabela periódica certo até aqui? vou falar um pouquinho agora para vocês sobre as estrelas binárias que a maior parte das estrelas elas são binárias ternárias paternárias parará parará uma girando em torno da outra um exemplo que nós temos a própria Sirius a Sirius é uma estrela única ela tem uma companheira que é a Sirius B e aí como é que as estrelas as estrelas binárias ternárias paternárias fazem o seu movimento de rotação elas giram não em torno de uma da outra pessoal giram em torno do centro de massa desse jeito como está sendo mostrado na animação percebam que vale a segunda lei de Kepler quando ela está próxima do berílio ela acelera ela está mais profélio ela é mais devagar então o girar em torno uma da outra significa isso girar em torno do centro de massa e é a partir do movimento desse parzinho de estrelas binárias que a gente consegue saber esses dados tipo massa raio temperatura das estrelas porque a massa de uma estrela vai interferir no movimento da outra então a partir do movimento diferentão que uma estrela executar a gente sabe que tem uma companheirinha ali dela então a gente consegue calcular uma com a massa da outra o tamanho da outra a distância uma da outra com base na diferença de movimentos que elas provocam entre si alguns tipos de estrelas binárias as chamadas binárias visuais que a gente consegue perceber com o telescópio claro que elas estão girando uma em torno da outra que seria isso daqui mas elas não se cruzam elas não chegam muito próximo de si de uma da outra por isso que a gente diz as chamadas binárias visuais quando elas estão mais distantes uma da outra sem se cruzar sem interferir tanto assim no brilho uma da outra as variáveis espectroscópicas que são quando elas estão realmente muito próximas entre si e aí provocando uma variação no espectro de emissão como assim ó como elas vão passando uma bem próximo da outra dependendo da posição onde elas estão a magnitude que a gente calcula vindo aqui da terra ela vai variando então realmente ela vai parecer muita estrela por aí que ela parece super brilhante é um sistema ternário com a ternário ou seja está somando o efeito de quatro estrelas juntas é que nós aqui da terra não conseguimos ver a olho nu mas com esses telescópios super ultra mega a gente consegue perceber e as binárias eclipsantes são um tipo especial de binária espectroscópica que elas literalmente formam eclipses visíveis aqui da terra você não consegue ver esses eclipses elas vão ser classificadas como uma espectroscópica comum aqui a gente tem uma animação mostrando elas fazendo eclipse uma sobre a outra e como varia a luminosidade olha aqui quando a menor passa na frente da maior diminui pra caramba o brilho e quando a maior passa na frente da menor diminui um pouquinho olha aqui uau diminui um pouquinho agora vai diminuir muitão então a gente observa a variação do brilho da estrela se essa variação for regular isso é uma forte suspeita de que ela é um sistema binário você desconfia que ela é um sistema binário então em função da variação da variação cíclica da luminosidade dela tem outras maneiras de uma estrela ter uma variação cíclica também quando ela está no seu estágio de morte ela começa a dar uma piscada mas é uma suspeita é um primeiro indício de que ela é uma binária essa variação no brilho perfeito? uma parte das estrelas então vão ser sistemas binários tenários quaternários quinquenários e por aí vai normalmente uma é a maior zona as outras vão ser pequenininhas normalmente agora a gente fala um pouquinho pessoal sobre o ciclo de vida e morte das estrelas como é que elas nascem como é que elas vão viver e como é que elas morrem como a gente tinha visto na aula de sol como foi o nascimento do sistema solar então uma esfera de gás e poeira que entra em rotação de repente por alguma perturbação externa alguma explosão de supernova por ali alguma movimentação das galáxias por ali normalmente a nuvem ela vai ter alguma perturbação que vai induzir a essa início da contração gravitacional então uma determinada região de uma nuvem começa a se atrair por gravidade as várias partículas de gás e poeira começam a se atrair por gravidade elas começam a diminuir de tamanho a distância entre os grãos de poeira e gás vai contraindo 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 um processo que pode demorar de 10 a 30 milhões de anos essa contração a medida em que essa estrela vai contraindo é a mesma coisa do ônibus lotado a medida em que o ônibus vai enchendo o que vai acontecendo a quantidade de radiação que é produzida ali pelas pessoas não consegue sair você começa a ficar com aquele monte de calor mas se sente um calor insuportável é a mesma coisa para as estrelas à medida em que vai se contraindo esse gás e poeira a radiação que está dentro deles que todo o corpo emite não consegue sair fica aprisionado isso vai aumentando a temperatura lá dentro vai aumentando vai aumentando conforme ela vai se contraindo vai aumentando mais ainda vai aumentando vai aumentando vai aumentando vai chegar uma hora que essa temperatura vai ser tão elevada que vai ser suficiente para iniciar a fusão nuclear para você ter aquele primeiro impulso aquele primeiro tiro aquele primeiro hidrogênio que começa a fazer a fusão para se transformar em hélio aquilo necessita de uma temperatura extremamente alta no momento em que você atinge essa temperatura o primeiro hidrogênio já começou a reação de fusão a partir dali vira uma bola de neve uma reação em cadeia então a partir do momento em que começou a fusão nuclear então essa nuvem de gás de poeira se contraindo evitando a saída de radiação no momento em que você tem uma temperatura suficientemente alta para iniciar a fusão nuclear nós dizemos que a estrela nasceu a partir dali ela é chamada de estrela antes ela era simplesmente uma nuvem interestelar esse episódio nós chamamos de flash do hidrogênio a gente diz que ela acendeu aí ela começou a produzir energia não é mais simplesmente energia aprisionada ela está fazendo energia a partir da transformação de matéria em energia então o flash do hidrogênio marca o nascimento da estrela ou também se você preferir a entrada da estrela na sequência principal a partir dali ela vai passar um bom tempo ali simplesmente fazendo isso queimando hidrogênio outra característica importante também das estrelas é que elas têm gravidade é óbvio então pela gravidade como elas são muito grandes elas deveriam colapsar sobre si próprias mas a quantidade de energia que elas geram gera uma pressão interna para fora de dentro para fora então a gravidade seria uma pressão de fora para dentro a pressão interna então de dentro para fora então a tendência é equilibrar a gravidade e a pressão interna então a estrela manter o seu tamanho mantendo essa tendência de ir para dentro a mesma tendência de ir para fora tem estrela que não é assim tem estrela que está em desequilíbrio a gravidade é a pressão interna e aí ela vai ficar piscando mas a maior parte das estrelas elas vão estar nessa situação de equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna cada nuvem interestelar pessoal consegue formar milhares e milhões de estrelas então dificilmente a gente vê estrelas isoladas no céu elas sempre vão aparecer em grupinhos que nós chamamos de aglomerados porque elas são todas as estrelas são fruto de uma mesma nuvem os aglomerados a gente classifica em duas categorias de acordo com a proximidade das estrelas se as estrelas estão todas muito próximas entre si nós chamamos de aglomerado globular e se elas estão razoavelmente distantes entre si de repente era uma nuvem mais tênue que o formou nós chamamos de aglomerados abertos aqui nós temos algumas imagens aqui mostrando então esse processo o esqueminha mostrando o processo de colapso gravitacional da nuvem interestelar formando eventualmente fragmentos fragmentinhos de nuvem que vão continuar essa contração até que se inicie o flash do hidrogênio aqui a tabelinha mostrando os parâmetros das estrelas conforme ela vai evoluindo então os vários estágios que ela vai passando de nuvem interestelar para nuvem nuvem proto-estrela 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 estrela e a estrela na sequência principal percebam conforme o tempo vai passando temperatura do núcleo vai aumentando começa com uns 10 graus vai para 100 10 mil 1 milhão pará pará parará então conforme o tempo vai passando esse processo de contração aqui temperatura do núcleo do centro da nuvem melhor dizendo vai aumentando estrela típica solar tem aí na casa dos 15 milhões de graus no núcleo a temperatura da superfície também vai aumentando então a estrela típica solar tem temperatura de 6 mil Kelvin na superfície a densidade das partículas também vai aumentando a contração vai fazendo com que mais partículas ocupem cada vez menos espaço o ônibus vai ficando mais lotado então a densidade das partículas vai aumentando e o diâmetro vai diminuindo conforme a gente vai então essa contração gravitacional que elas vão ficar ocupando um espaço cada vez menor é isso que nós chamamos a própria definição de contração mesma quantidade de matéria ocupando um espaço menor então o diâmetro dela vai diminuindo perfeito? então esse aqui é alguns parâmetros só para a gente ter uma noção do que vai acontecendo com a estrela em termos de superfície densidade e tamanho aqui o aglomerado um aglomerado aberto são as pleiades a gente tinha falado que é perto do olhinho do touro então vejam que as estrelas elas estão razoavelmente distantes entre si claro que você não vê o olho nu tá pessoal você vai olhar e fala meu Deus do céu eu quero ver isso aqui no céu não é assim isso aqui é a imagem do telescópio e aqui um aglomerado globular uma nuvem mais rica que gerou milhões de estrelas aglomerado globular da ômega centauri certo essa diferença é um aglomerado aberto é um aglomerado mais fechado que nós chamamos de aglomerado globular só que tudo é uma nuvem só gera milhões de estrelas sempre as estrelas elas estão muito próximas elas são em grupinhos cercadas grosso modo por espaços um pouco mais vazios elas são todas frutos de uma mesma nuvem então a estrela tá lá bela e bonita queimando hidrogênio o que vai acontecer a hora que acabar esse estoque de hidrogênio o acabar hidrogênio que a gente diz significa que acabou 10% tá pessoal do estoque de hidrogênio do núcleo ela já começa a deteriorar tá como vai acabar a vida dela como a gente já tinha visto vai depender do ritmo de queima dela que tem a ver com o seu tamanho então aqui a gente tem alguns tipos de morte de estrelas classificados de acordo com o seu tamanho então estrelas menores do que o sol estrelas semelhantes ao sol estrelas maiorzinhas que o sol e estrelas gigantes como é que elas vão fazer tá grosso modo percebam que as estrelas menores elas tem um tempo de vida maior e as estrelas maiores elas tem um tempo de vida menor o eixo x daqui seria o tempo de vida tá sem escala mas só pra gente ter uma noção tá de tempo de vida tá então quanto menor a estrela mais ela vai durar porque o ritmo de queima dela é menor quanto maior a estrela menos ela vai durar porque o ritmo de queima dela é maior tá como é que vai funcionar uma estrela semelhante ao sol qual vai ser a historinha de vida dela nasceu a estrelinha começou a queimar hidrogênio em hélio tá ali firme e forte queimando hidrogênio em hélio quando começar a esgotar o hidrogênio do núcleo o que vai acontecer ela vai sofrer um ligeiro colapso gravitacional tá por que porque a estrela ela tá bonita quando ela tá com um equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna no momento em que acaba ou melhor dizendo né você tem essa redução aí do ritmo de fusão nuclear o que vai acontecer a pressão interna dela não vai ser mais tão forte então a gravidade começa a vencer a pressão interna então ela dá uma recuada ela dá uma diminuída de tamanho né que a gravidade vai ser mais forte do que a pressão no que ela dá essa diminuída de tamanho né o que vai acontecer o ônibus fica mais lotado né o ônibus quando ele passa pelo terminal da trindade ali né ele fica mais lotado tá ele fica mais lotado então essa contração que ocorre por conta desse colapso gravitacional o que vai acontecer vai aprisionar ainda mais energia ali dentro né esse aprisionamento de energia se ele for suficientemente forte ele vai conseguir iniciar o flash do hélio agora então o hélio é que vai iniciar fusão nuclear antes a gente fazia fusão nuclear do hidrogênio pra hélio agora o hélio é que vai iniciar fusão vai virar o que professora carbono tá então primeiro a gente queima hidrogênio pra virar hélio acabou o hélio ou acabou o hidrogênio a estrela sofre uma contração gravitacional porque a pressão interna ficou menor nessa contração vai elevar a temperatura do interior da estrela como se ela tivesse né o processo semelhante ao nascimento dela né vai iniciar aí o flash do hélio ela começa queimar hélio em carbono tá só que essa queima de hélio pra carbono ela não é tão eficiente né não gera tanta energia assim né por molécula claro por molécula não gera tanta energia né do quanto por átomo quer dizer não é molécula por átomo ela não gera tanta energia quanto do do hidrogênio tá então a pressão interna dela né já não vai ser ela já não vai ter mais essa situação de equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna tá então ela começa a inchar ela começa a inchar para passar o estágio de gigante vermelha tá lembra que a gente tinha visto as gigantes vermelhas no começo da aula tá então a gente tinha falado que elas são estrelas em processo já de morte aí ela começa a inchar e inchar e inchar e inchar tá professora é isso que vai acontecer com o nosso sol sim ele vai inchando 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 cálculo que a gente tem é que o máximo que ele vai atingir vai ser a órbita de saturno nós estamos no meio do caminho né então o sol vai inchando e vai tostar a terra inteira tá vamos ser englobados pelo sol então ela vira gigante e depois super gigante vermelha dependendo do tamanho né em função desse inchaço que ela vai sofrendo tá a medida que ela vai inchando 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 tá vai chegar uma hora que a periferia dela vai estar tão distante já do centro que ela vai perder conexão gravitacional com o centro tá grosso modo que acontece nas nossas cidades né a cidade vai inchando tanta periferia ficando tão grande que a galera da periferia nem vai mais pro centro né mais ou menos isso aqui né então a estrela vai inchando vai inchando vai inchando de tal forma que essa matéria da periferia dela começa a se perder pelo espaço bem lentamente bem lentamente se perdendo pelo espaço toda essa nebulosidade aqui devagar indo embora sendo liberado todo esse hidrogênio esse hélio esse carbono esse oxigênio que foi gerado nela vai se perdendo pelo espaço e aí o que vai sobrar só o núcleozinho dela que é todo o hélio que foi convertido em carbono né então um núcleozinho de carbono um carvãozinho né tudo isso aqui foi embora do espaço e aí fica só esse torrãozinho de carvãozinho aqui que nós chamamos de Ana Branca tá e a Ana Branca ela ainda está muito quente né porque acabou de acabar a fusão nuclear ela ainda está bastante quente então embora ela seja anã ela aparece com uma temperatura elevada parece brilhante né se você observar do telescópio mas como ela não está mais fazendo reação né vai simplesmente expondo essa energia para o espaço mesma coisa de uma panela que você tirou do fogo assim que você tira do fogo ela ainda está bem quente mas como ela já perdeu a sua fonte de calor ela vai esfriando então à medida em que a Ana Branca já já perdeu toda a sua nebulosa planetária aqui toda essa nuvem que envolvia ela vai liberando toda essa energia para o espaço mas não vai produzindo então ela vai esfriando 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 apagando 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 até apagar e aí apagou ela chamada de Anã Negra só aquele torrãozinho de carvãozinho ali paradinho no espaço bonitinho esse é o futuro do nosso sol então uma vida longa uma morte tranquila e serena aqui o resuminho de tudo isso que eu estava falando esgotou 10% do hidrogênio do núcleo ela sofre uma contração gravitacional essa contração gravitacional vai permitir com que aumente a temperatura do núcleo inicie o flash do hélio quando ela atinge 100 mil kelvin então para a temperatura mínima para você ter o flash do hidrogênio 8 milhões de kelvin ou 100 mil 100 milhões 8 milhões de kelvin a temperatura mínima no interior do núcleo para começar a reação do hidrogênio sol tem 15 então 8 é o mínimo para começar a fusão do hélio em carbono 100 milhões de kelvin a temperatura necessária outras estrelas podem fazer outras reações ainda da mesma forma quando vai acabando o estoque do elemento queimado ela sofre uma contração gravitacional que eleva as temperaturas no seu núcleo pode fazer outras estrelas ou fazer outras reações no caso do sol como ele é uma estrela pequena isso não vai acontecer então ele vai parar aqui no carbono porque o necessário para você queimar o carbono em magnésio é 1 bilhão de kelvin o sol não tem estrutura para isso então ele vai parar aqui na fusão do hélio em carbono e passa aproximadamente vai passar aproximadamente 1 bilhão de anos queimando hélio em carbono então ele vai passar 10 milhões de anos queimando hidrogênio em hélio depois 1 bilhão de anos queimando hélio em carbono e aí para as próximas as próximas fases também vai diminuindo conforme vai passando de uma reação para outra diminui o tempo em que a estrela fica nessa reação aí o sol como a gente tinha falado estrelas um pouco massivas elas não conseguem fundir o carbono em outros elementos a gigante vermelha vai se expandindo pelo espaço nas camadas exteriores delas vão se expandindo pelo espaço ela vai passar esse estágio de nebulosa planetária até que fica só a anã branca ali no centro que vai apagando 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 até apagar que é a anã negra anã negra você já não consegue mais visualizar tá assim certo essa é a representação esquemática então o que acontece com uma estrela de tipo solar aqui nós temos um exemplo de nebulosa planetária a nebulosa planetária de Helix também chamada de nebulosa do olho tá tem uma estrela aí já morta já perdendo a sua matéria em direção ao espaço já é o estado que a gente chama de decomposição fazendo uma analogia com os sistemas vivos ela já está aí em estado de decomposição já espalhando todas suas substâncias aí devolvendo para o espaço e aí essa nuvem acontece o que professora essa nuvem que fica em volta dela aqui pode eventualmente ser captada por uma outra nuvem e formar uma nova estrela isso daqui é hidrogênio é hélio que está sendo liberado para o espaço isso aqui foi capturado pelo campo gravitacional de uma nova nuvem ela vai se reciclar mesma coisa que acontece aqui na Terra então a morte de um dá nutrientes para o outro vai reciclando toda a matéria mesma coisa acontece no espaço então a mortalha das estrelas pode entrar em outras nuvens e formar outras estrelas tá no dia que você não tiver nada mais útil para fazer começa a procurar aí fotos de nebulosas planetárias no Google uma mais linda que a outra obviamente e as estrelas do tipo James Hunt as estrelas mais massivas até agora a gente viu as Nick Lauda agora a gente vê as estrelas do tipo James Hunt mesma coisa queimando hidrogênio em hélio acabou o hidrogênio começa a queimar o hélio em carbono ela sofre aquele colapso gravitacional para iniciar a fusão nuclear de cada um desses elementos dependendo do tamanho da estrela ela vai conseguir ir fazendo fusões cada vez de elementos cada vez maiores só que cada uma dessas fusões ela é vai perdendo eficiência energética por átomo então cada átomo vai gerando cada vez menos energia comparado com o tamanho do átomo até que chega um momento que não vale mais a pena que é o momento em que você tem a formação do ferro como a gente tinha falado na aula passada o ferro é o elemento com a maior energia nuclear de ligação ou seja a energia necessária para fundir o ferro é maior do que a energia que ele liberaria por fusão então essa reação não acontece então os elementos maiores do que o ferro não podem ser fundidos então aqui a gente tem uma estrela um exemplo do tempo que vai levar o que vai acontecer com uma estrela de 20 massas solares ela queima hidrogênio durante 10 milhões de anos aí tem o flash do hélio vai passar 1 milhão de anos queimando o hélio mil anos queimando carbono o carbono vai virar oxigênio ela vai queimar oxigênio durante um ano oxigênio vai virando silício ela passa uma semana queimando silício e o silício vira ferro o ferro não dá mais para fundir a energia necessária para separar os prótons e nêutrons do núcleo do átomo de ferro para poder iniciar a fusão é maior do que a energia que geraria essa fusão então isso não acontece a hora em que a estrela no final de uma semana formou o núcleo de ferro não tem mais como continuar a reação de fusão nuclear percebam então conforme vai passando o tempo os elementos mais pesados vão demorando cada vez menos tempo para serem formados e aqui o que vai acontecer aqui as estrelas maiores do que o Sol no momento em que mesmo que ela vai passar por esse estágio gigante vermelho e tal conforme ela vai formando queimando carbono magnésio silício oxigênio no momento em que ela formou um núcleo de ferro não consegue mais prosseguir com a reação aqui núcleozinho de ferro o que vai acontecer com ela então a pressão interna zerou se a pressão interna zerou que não está mais fazendo fusão nuclear ali ela vai sofrer um colapso gravitacional ou seja a gravidade vai vencer a pressão interna porque não tem mais pressão interna então encolhe totalmente ela sofre uma implosão ela vai encolher nesse encolhimento nessa implosão ela sofre um processo de fotodesintegração o que é fotodesintegração cara vira uma sopa de partículas completamente todas degeneradas os prótons os átomos são destruídos nessa implosão destrói tudo vira uma sopa de prótons nêutrons e elétrons e pósitrons e e neutrinos e não sei mais o que é monte dessas desses elementos dessas partículas aí tudo aquela sopa né os átomos são destruídos tá esse é o processo que a gente chama de fotodesintegração nessa destruição dos átomos o que vai acontecer partícula positiva com partícula negativa vai se unir né então um próton e um nêutron ou um próton e um elétron eles se unem e eles se anulam né positivo com negativo se anulam esse é o processo que nós chamamos de neutronização então toda aquela sopa de partículas as positivas vão se juntando com as negativas formando a partícula neutra que é o nêutron tá o momento em que terminou toda essa energia acumulada ali dentro do processo de neutronização a estrela sofre uma explosão uma mega explosão que nós chamamos de explosão de supernova tá de novo né formou o núcleo de ferro não tá mais fazendo fusão nuclear a gravidade vai ser maior do que a pressão interna colapsa sobre si própria né essa implosão os átomos são destruídos aqui dentro a fotodesintegração forma uma sopa de partículas tudo vira neutro tudo se equivale ali depois ela explode tá também novamente liberando uma nova sopa de partículas para o espaço tá essa explosão da estrela que morre então a explosão de supernova professora quanto tempo leva isso né no momento que terminou de fazer o núcleo de ferro até a explosão da supernova 0,0000001 segundo tá tudo isso é fraçãozíssima de segundo mesmo é muito rápido tá a quantidade de energia inacreditável num curto espaço de tempo tá então a morte rápida e trágica termina numa explosão o nome supernova provavelmente veio dos chineses que eles viram uma explosão dessa na nebulosa do caranguejo no ano de 1054 que era uma coisa que não acontecia no espaço então é uma coisa supernova tá a supernovidade aí que apareceu tá curioso é que praticamente só os chineses né parece que registraram esses fenômenos mais diferentões assim no céu como se a astronomia dos outros povos estivesse mais acostumada em ver o que é de constante né os chineses eles se preocupavam mais com o que era mais variável bem louco isso né a concepção de mundo de cada povo vai vai diferenciar aquilo que a gente vê aquele exercício que eu fiz com vocês na segunda aula né aquilo que você vê você só enxerga aquilo que você foi treinado pra enxergar certo aqui um exemplo isso seria uma explosão de supernova isso não é filmagem tá pessoal uma representação artística só pra vocês terem uma noção do que que é a estrela tá lá de repente a implosão e depois a explosão aí fica essa mancha aí essa sopa toda de partículas visível né por alguns meses até que ela vá se expandindo pro espaço tá deve ser lindo né cara pelo amor de Deus bom toda essa sopa de partículas que são liberadas pro espaço da mesma forma podem ser capturadas pra uma outra nuvem tá pra reciclar pra formar novas estrelas mas também né são liberadas pro espaço né essas partículas né que não são mais elementos né são partículas mesmo que são os raios cósmicos como a gente tinha falado na aula de sol né então essas partículas elas ficam viajando pra todo o espaço tá então o espaço tá todo povoado de raios cósmicos aquilo que a gente tinha falado né que não entram todos os raios cósmicos na terra graças aos campos magnéticos do sol e da terra senão ia fritar tudo o que tem por aqui mas o espaço todo tá extremamente povoado de raios cósmicos porque né ali que é o eles são produzidos aí na morte das estrelas e é na morte das estrelas que também né toda essa sopa de partículas né elas vão também se recombinando né prótons, nêutrons e elétrons vão se recombinando pra formar novos elementos então no interior das estrelas né pequenas vai sendo formado hélio, carbono oxigênio tá mas e todos os outros elementos que a gente conhece né eles são formados aqui durante a explosão de uma supernova no momento em que todos esses elementos químicos eles estão completamente degenerados nessa sopa de prótons, nêutrons e elétrons a temperatura elevadíssima que você tem aqui serve para eles irem se recombinando formando ferro tecnécio vofrâmio todos aqueles outros elementos que nós conhecemos são formados durante as explosões de supernova então a gente diz que as explosões de supernova são o grande momento criativo do universo que um monte de partículas desconexas vão se recombinando pra formar elementos químicos tá e vão povoando aí o universo com todos esses elementos químicos que vão eventualmente serem captados por uma outra nuvem né formando estrelas e planetas que tenham esses elementos químicos tá bonitinho aqui ó a foto de uma supernova os nomes das supernovas pessoal começa sempre com SN né supernova o ano que ela foi visualizada e a letra sequencial né se foi a primeira é A se foi a segunda é AB parará parará então essa supernova SN 1987A aqui essa explosão foi captada aí ela tá a 168 mil anos luz da terra tá se estivesse suficientemente próximo da terra a gente consegue ver essa mancha ali por alguns meses ou anos né a gente consegue ver essa mancha aqui no céu tá aquilo que a gente tava falando né que as explosões de supernova são o momento criativo do universo né enriquecendo o universo de elementos e aí no miolão dela o que que vai ter aquele carvãozinho de nêutrons que ocorreu no processo de neutronização tá que nós vamos chamar de estrela de nêutrons a nomenclatura de estrela pra esse carvãozinho de nêutrons que sobra é uma nomenclatura errada né porque a gente chama de estrela aquilo que tá fazendo fusão nuclear a estrela de nêutrons não tá mais fazendo fusão nuclear era só um torrãozinho de nêutrons né tamanho típico de uma estrela de nêutrons raio de 20 km pequena né menos do que a U10 que tem canasvieiras tá altíssima densidade da ordem de 100 milhões de toneladas por centímetro cúbico então um cubinho de um centímetro de lado né com 100 milhões de toneladas de nêutrons ali dentro as coisas mais densas que a gente consegue pensar nesse mundo né girando né girando né conservando ainda né o movimento da estrela original né uma rotação né a frações de segundo mas é fração mesmo tá pessoal não é 10 rotações por segundo não é mil é 3 mil rotações por segundo tá e obviamente então né como é partícula girando tão forte assim né um intenso campo magnético também então você consegue detectar a estrela de nêutrons aí não só pela curvatura no espaço que elas produzem mas também pelo campo magnético delas tá se esse campo magnético dela não coincidir com o eixo de rotação né que nós temos nesse exemplo na nossa figura né então ela estaria girando aqui mas o eixo do campo magnético não coincide com o eixo de rotação que acontece com a terra por exemplo né o eixo de campo magnético da terra não coincide com o seu eixo de rotação aliás raramente coincidiria né então se não coincidir com o eixo de rotação e a terra estiver alinhada com o eixo magnético a gente vai captar um pulso eletromagnético tá então cada vez que isso aqui for girando você vai girando assim ó se a terra está alinhada pra cá ou pra cá sei lá tá a gente vai conseguir receber esse pulso regularmente vai percebendo esse pulso eletromagnético aí então essas estrelas de nêutrons que a gente recebe essa pulsação a gente chama de pulsar tá toda estrela de nêutrons pessoal vai ser um pulsar tá dificilmente você vai ter que o eixo de rotação dela não vai coincidir com o com o eixo magnético mas a gente só chama de pulsar aquilo que a gente consegue captar da terra ou seja cujo eixo magnético esteja alinhado com a terra a terra está aqui ou a terra está aqui tá se a terra estiver aqui a gente não vai conseguir perceber essa variação tá então tem uma estrela de nêutrons aí que tem essa emissão desse pulso eletromagnético mas a gente não consegue captar a gente não chama isso de pulsar é estrela de nêutrons simples tá então pulsar uma estrela de nêutrons cujo eixo magnético não coincide com o eixo de rotação e a terra está alinhada com o eixo magnético se a estrela de nêutrons for extremamente grande grande no sentido de massa né então a estrela de nêutrons assim não a estrela original a estrela de nêutrons maior do que três massas solares com um raio menor do que nove quilômetros ou seja muita matéria imagina três sóis três sóis num raio de nove quilômetros apenas tá então essa matéria muito condensada né então mais de três massas solares num raio de no máximo nove quilômetros nós chamamos isso de buraco negro tá então um bicho massivo desses né teria uma gravidade tão grande tão grande que puxaria tudo o que estivesse ao seu redor tá então grosso modo um buraco negro é uma estrela super 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 massiva que morreu olha aqui a gente tinha visto aqui ó na cronologia das estrelas aqui então estrelas super 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 massivas né a estrela de nêutrons que vai sobrar dela seria um buraco negro voltando aqui tá não sabemos se realmente existe um buraco negro tá pessoal a galera fala um monte de coisa ah porque já se comprovou ah porque já acharam não esquece nós temos evidências da existência de buracos negros o que que é isso pontos do espaço que tem uma extrema gravidade você observa essa gravidade ali pela trajetória que os corpos fazem próximos dele ó professora mas se a gente chegar perto do buraco negro a gente não é engolido por ele é mas tem que chegar realmente muito perto então coisa de poucos quilômetros você tem que chegar perto fora disso você vai ficar em órbita em torno dele uma órbita extremamente acelerada tá você vai aquele periel super rapidão por exemplo tá isso é o indício de você estar perto de um buraco negro tá mas tem que realmente chegar muito muito perto poucos quilômetros perto dele tá as estrelas elas estão separadas aí por distâncias bastante grandes tá então não existe ainda uma comprovação da existência de um buraco negro mas é o que os nossos modelos teóricos prevêem tá não se sabe a matéria do que que ela seria do que que ele seria feito ah mas não é neutro professora não nesse nível de gravidade é outra coisa tá ou a estrutura do neutro não é suficiente pra explicar toda essa quantidade de matéria nessa 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 pequena distância nesse pequeno tamanho tá então não se sabe que tipo de matéria seria feito o buraco negro tá por isso que a gente não sabe se ele realmente existe porque a gente procura o que a gente conhece se é um negócio que a gente não conhece a gente não tem como procurar e achar tá aí por definição a velocidade de escape desse campo gravitacional dele é superior à velocidade da luz e nada pode ser acelerado mais do que a velocidade da luz então é impossível você escapar uma vez que você tenha entrado no campo gravitacional dele seria impossível você escapar até mesmo a luz você não escaparia o que acontece se eu entrar no buraco negro professora você simplesmente colapsa mas você colapsa assim em pedacinhos tá então o corpo humano ele corta primeiro na cintura né aí depois cada uma das metades do seu corpo corta pela metade a outra metade corta pela metade até cortar tudo tá mas claro isso em fração de segundo tá então tudo que vai entrando nele vai cortando pela metade quebrando pela metade também se existir ele provoca uma forte emissão de raio-x tá a emissão dos 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 oh meu Deus dos buracos negros em raio-x estou cansada já é em raio-x então é outra evidência né que eles falam encontramos um buraco negro não você encontrou uma forte fonte de raio-x tá não temos como provar que aquela fonte né existem outras outras coisas no universo que emitem raio-x também tá e provocam o que a gente chama de curvatura no espaço o que que seria isso né eu teria que estar em sala pra fazer um negócio desse fazer esse experimento mas na próxima aula eu faço com vocês né quanto mais massivo um corpo o universo ele não é um espaço tridimensional assim como a gente imagina né ele seria como se fosse um tecido então pega um tecido e você coloca uma borracha e pega um tecido e você joga uma garrafa pet dois litros cheia dentro dele né então isso vai provocar uma curvatura sobre o tecido é mais ou menos assim que se processa a curvatura do espaço né então ele obriga a presença de um buraco negro ela cria uma trajetória pra os corpos passarem todo corpo massivo qualquer coisa que exista no universo curva o espaço nós não percebemos isso no nosso cotidiano porque a gente vive com objetos pouco massivos tá mas objetos muito massivos um planeta uma estrela um buraco negro né formam uma curvatura no espaço bastante grande né forçando o corpo a fazer aquela trajetória tá então você a gente observando também a trajetória dos corpos que estão em torno de um buraco negro né essa extrema curvatura que ele provoca a gente também suspeita que exista um buraco negro naquela região tá então é isso que a gente tem né como suspeitas de buracos negros né campos gravitacionais extremamente fortes né que curvam bastante o espaço e tem forte emissão de raio-x né num ponto muito pequeno tá professora dá pra viajar no tempo e passar no buraco negro esquece tudo isso pelo amor de Deus nem se provou a existência de buraco negro que você está especulando de viagem no tempo cara para com isso tá não faça trabalhar porque a gente tem tá perfeito até aqui crianças agora falar um pouquinho pra encerrar a nossa aula sobre as estrelas variáveis a gente estava falando até agora de estrelas que tem o equilíbrio entre a gravidade e a pressão interna mas isso não necessariamente é uma regra tá eu posso ter estrelas que tenha um desequilíbrio entre a gravidade e a pressão interna que elas vão ficar piscando tá vão quase apaga e acende apaga e acende apaga e acende são chamadas estrelas variáveis alguns tipos de variáveis que nós temos chamadas variáveis binárias com transferência de massa como é que funciona temos um sistema binário eventualmente uma delas vai morrer tá e não necessariamente morrem as duas ao mesmo tempo tá então vamos imaginar aqui um sistema em que eu tenho uma estrelinha amarela e uma vermelha morrendo tá aí conforme ela vai essa estrela morrendo ela vai escapando toda essa matéria dela pro espaço lembra disso que vai sendo captada eventualmente pelo campo gravitacional aqui da estrela que ainda tá viva tá e aí a estrela ela vai aumentando seu tamanho só que essa emissão de matéria não é constante né pessoal então vai em pacotes é vai emitir essa matéria fum 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 e aí a estrela vai a estrela que sobra vai piscando tá ou mesma coisa pra uma estrela azul também que tem uma companheira vermelha morrendo também vai levando puxando a matéria dela em pacotes fum 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 e aí ela vai piscando aí divide esses dois tipos aqui porque ó se a estrela for muito grande né se for uma gigante vermelha esse transporte de matéria vai ser rápido né então a piscada dela vai ser maior se for uma sub-gigante né uma vermelhinha mais modesta esse transporte de matéria é mais lento a morte dela é mais lenta também tá e vai transferindo menos massa então a piscada dela não é tão não é tão nítida embora exista tá então essa é a binária com transferência de massa né que uma estrela né a companheira vai ganhando matéria da outra quando a outra vai morrendo tá as variáveis cataclísmicas essa é bem legal tá mesma coisa também né em estrelas binárias né em que você tem uma que já morreu que é uma branca e a outra ainda tá bem só que a outra na hora que ela começar a morrer o que vai acontecer é a mesma coisa do que acontecer aqui né vai começar a transferir matéria pra outra aqui na hora em que a estrela que ainda tava viva começa a morrer ela vai transferindo matéria aqui pra anã branca eventualmente né se essa transferência de matéria for suficientemente grande pensa isso daqui é hidrogênio e hélio e a anã branca ela ainda tá muito quente a morte dela recente ela ainda tá muito quente o que vai acontecer com o hidrogênio ou o hélio na hora que entrar em contato com essa superfície super quente aqui vai reiniciar a fusão nuclear tá então aquela estrelinha anã branca que ela tava mortinha já não tá fazendo mais nada ela ganha um superávit aí de hidrogênio e pfff né dá aquela piscada linda né reiniciando a fusão nuclear tá isso nós chamamos de nova então a gente tem a supernova que é a explosão e a estrela nova é quando ela literalmente ressuscita né então é uma estrela morta que começa recomeça aqui ganhando hidrogênio hélio da companheira que tá morrendo ela reinicia a fusão nuclear ah professora mas vai acabar né vai vai acabar aí ela dá uma apagadinha mas aí pega mais matéria da companheira que tá morrendo e acende e depois acabou apagou de novo virou anã branca de novo ganhou mais matéria da companheira que tá morrendo acendeu de novo reiniciou a fusão nuclear até que acaba e assim vai né acendendo e apagando acendendo e apagando né essa piscada até que acabe né o combustível aqui fornecido pela companheira dela tá então a variável cataclísmica né uma estrela manã branca que vai recebendo matéria da sua companheira quando ela começa a se decompor tá e vai piscando né reiniciando esse processo por fim pessoal as variáveis cefeidas tá as cefeidas são um grupo de estrelas aí próximo da constelação de cefeus mas já existe já foi detectado né estrelas do tipo cefeidas em outras regiões do espaço as cefeidas pessoal elas tem uma pulsação bastante regular tá você vê essa variação de brilho aqui delas bem cíclica tá mostrada aqui em formato de gráfico tá e elas tem essa pulsação justamente porque elas tem esse desequilíbrio aí bem regular né bem em fase entre a gravidade e a pressão interna então tem hora que a gravidade vence e ela fica mais escura tem hora que a pressão interna vence e ela fica mais clara tá então as cefeidas elas tem essa pulsação característica delas é ter essa pulsação regular que as outras não tem tá as outras estrelas elas nas outras formas aqui né de estrelas variáveis né vai vamos dizer assim ao sabor do vento né tem época que ela tá mais clara tem época que ela tá mais escura mas não tem uma regularidade as cefeidas é quando você tem essa regularidade tá os astrônomos descreveram duas relações né com relação ao brilho das cefeidas pessoal não me perguntem como é que foram feitas essas contas eu não faço a menor ideia eu tentei eu juro que eu tentei a minha vida inteira de estudos de astronomia entender por que que por que que isso daqui funciona né mas não consigo tá essa eu vou ficar devendo pra vocês tá a chamada relação período-luminosidade tá então eu sei a pela magnitude visual delas né pela magnitude aparente né tem a ver com a piscada dela tem uma relação com o período tá com droga aqui então essa reação existe uma relação entre o período e a luminosidade dela né essa relação em logaritmo aqui então a pulsação dela tem a ver com a luminosidade né existe essa relação empírica aí entre o ritmo de pulsação e o ritmo de luminosidade que elas têm tá e a partir dessa relação né foi calculado né a variação de brilho dela tem a ver com a distância onde elas estão tá então a magnitude dela na fase mais baixa menos a magnitude dela quando ela tá na fase de maior brilho é igual a 5 menos 5 vezes o log da distância da estrela em relação ao sol né essa distância em parsecs tá então essa piscada dela a partir dessa piscada né a gente consegue saber a distância a que elas estão do sol tá então lembra quando a gente tinha comentado no começo da aula que até para objetos até 1600 anos luz de distância da terra a gente consegue calcular a distância delas por paralaxe mais do que isso você tem que encontrar variáveis cefeidas ali naquela constelação naquela região do espaço para você saber a distância se você não encontrar não tem como a gente saber parte boa é que elas são bem comuns né então a gente encontra cefeidas aí em tudo quanto é galáxia né então dá para saber as distâncias das galáxias né encontrando aí as variáveis cefeidas e calculando essa variação de luminosidade entre elas aí jogando nessa relação logarítmica perfeito até aqui pessoal com isso a gente encerra a nossa aulinha tá próxima aula então eu vou fazer uma revisãozinha né tirar as dúvidas com relação ao que tiver ficado dessa aula espero que tenha ficado claro mas sempre tem alguma dúvida alguma curiosidade que vocês queiram ter tá e aí depois a gente já entra falando sobre a Via Láctea tá bom beleza pessoal beijinhos sobe o sol on a radio some cat would lay and dance rock and roll and a solo said then the loud sound did seem to fight came back like a slow voice on a wave of fight that one old DJ that was high is it cosmic time there's a star man waiting in the sky he'd like to come and meet us but he thinks he'd blow our minds there's a star man waiting in the sky he told us not to blow it cause he knows it's all what while he told me let the children lose it let the children use it let all the children do get I had to